Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest, e bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui para explicar tudo o que aconteceu, e se você não sabe, meu canal foi hackeado do dia 17 para dia 18, não é dia 18? Dia 18 de setembro de 2020, então vulgo sexta-feira passada, você está vendo esse vídeo que saiu, e esse vídeo vai explicar toda a situação que aconteceu e como eu recupero o canal, não só para vocês que me acompanham, mas caso alguém que esteja passando por isso agora, o que você pode fazer para resolver isso, eu recuperei meu canal em seis dias, uma semana, então foi bem rápido comparado às histórias que eu ouvi, e eu vou contar a história toda, então, e vamos lá, vocês estão vendo aqui eu deixei um fundinho de tela só para eu focar no que eu estou falando, não quis jogar nada só para focar 100% no que eu estou falando, então vamos lá, como que aconteceu? basicamente, se você não tem nenhum canal, chega por dia várias propostas, fakes ou sei lá, spam, várias propostas de supostas empresas querendo que eu grave ou divulgue alguma coisa, a grande maioria é tipo gringo falando inglês e a grande maioria é bem óbvio que é fake, porém, uma específica, eu achei que fosse real e eu acabei baixando um programa que o cara me passou, achando que era o jogo, e aí eu executei e quando eu executei eu percebi que era hacker, era talvez meio óbvio que era hacker, mas não sei, na hora na hora você não pensa, sabe, na hora só acontece, e aí você só pensa depois, infelizmente então, uma das maneiras, inclusive, mano, sempre quando é uma empresa, primeiro de tudo, nunca execute nada, a empresa nunca vai pedir para você executar programa nenhum velho, ela vai te passar uma chave na Steam e se falar só inglês é uma grande chance tipo 99% de chance de ser fake, né, porque a gente é BR, vai ser difícil alguma empresa gringa contatar assim, mas enfim, eu acabei caindo e eu executei o programa e o que me ferrou foi o seguinte, quando eu baixei o programa do suposto jogo, eu executei, quando eu executei eu não tinha nenhum antivírus, eu usava só o antivírus do Windows, quando eu executei eu não aconteceu nada, não executou o Windows, não tinha nada de diferente, então eu pensei, ué, será que não funcionou? porque assim, não aconteceu nada, e a pessoa que me baixou o programa, ela estava me insistindo em falar comigo, você conseguiu executar, você baixou, o cara estava muito insistente, o que aconteceu? aí eu bloqueei ele, e aí tipo, ele me contatou de outro jeito e perguntou, o que aconteceu? por que você me bloqueou? eu pensei assim, estou seguro, o cara está me perguntando várias coisas, eu estou seguro, porém, eu fiquei na dúvida, falei, mano, eu vou formatar o PC mesmo assim, eu fiz um backupzinho muito rápido, por sorte, eu tinha formatado o PC não há muito tempo, então eu já tinha 90% das coisas em backup, formatei o PC, eu mudei várias senhas de várias coisas, só para garantir, só que eu pensei assim, eu ia mudar a senha do meu e-mail, eu acho, eu ia mudar a senha do meu e-mail, mas eu pensei, ah, como que o cara vai logar no meu e-mail? vocês devem estar pensando também, como que o cara invadiu a minha conta? eu pensei, como que o cara vai logar no meu e-mail, se eu tenho aquela autenticação? o cara tem que ter meu celular para logar no meu e-mail, como é que ele vai? não tem como, eu dormi, e no outro dia, eu acordei com a pior sensação, nossa, acho que foi o momento mais desesperador da minha vida, onde tinha notificação no meu celular, avisando que eu não tinha mais acesso ao meu e-mail, um dos meus e-mails, que é o e-mail do canal, eu tenho vários e-mails logado, eu não tinha mais acesso a ele, e aí, né, o hacker, eu tentei recuperar, e quando você tenta recuperar, eu não sei por qual motivo, fica travado, fica parecendo uma mensagem tipo, esse dispositivo não é confiável, eu não sei como eles fazem, e aí o hacker mudou tudo do meu, tipo, ele privou todos os vídeos, ele mudou o nome, mudou a foto, mudou o banner do meu canal, ele abriu uma live de um negócio que eu nem sei o que é, em seguida, por sorte, o YouTube, acho que por conta de vocês que denunciaram e sei lá, o YouTube rapidamente travou o meu canal, ele baniu o meu canal, ele suspendeu, eu não sei, mas baniu mesmo, ele deixou tipo travado o meu canal e a minha conta de e-mail, então não tinha mais como ninguém, além do próprio YouTube usar, e o que que você faz nessa hora? Eu contatei, eu falei, eu fiquei pesquisando muito, eu tentei desesperadamente recuperar, tava travado, igual eu falei pra vocês, e eu fiquei procurando o telefone do Google, fiquei procurando um monte de coisa, e a única solução que eu vi foi falar pelo Twitter, inclusive, se você está passando por isso agora, mande no Twitter, arroba Team YouTube, em português mesmo, eles respondem em todas as línguas, é um Twitter só pra todas as línguas, marca eles, se você não tem Twitter, cria um Twitter, você devia ter um Twitter, cria um Twitter, se você não tem, marca Team YouTube, avisa o que aconteceu, eles demoram um pouco pra responder, tipo, eles, sei lá, eles sabem, responder eles de meia, meia hora, de uma e uma hora, e aí, eu marquei eles, ou outra coisa que você pode fazer, você pode ir no fórum do Google, explicar tudo o que aconteceu, eu queria uma postagem lá, e explica tudo o que aconteceu, e... mas no Twitter, acho que é mais rápido. Aí eu expliquei tudo pro YouTube, fui passando, mano, printa tudo, tudo que você tem, tipo, printa, toda a informação, printa, tipo, quando você, que o hacker começa a privar seus vídeos, mudar o bando, então, printa tudo, tudo que você puder, salvando de provas, você salva. E aí, contatei o Team YouTube, e eles me passaram um formulário pra preencher, de roubo de contas, eu preenchi o formulário, enviei, isso na sexta-feira. É... se eu não me engano, no sábado, eu acho que eu já recebi um contato, de algumas coisas básicas, na hora de receber o contato de uma pessoa do YouTube, e basicamente, né, eu fui mandando tudo pra pessoa, antes da pessoa, a pessoa me passou uma lista gigantesca de coisas, eu mandei tudo o que eu tinha, e assim, antes da pessoa perguntar, eu já mandava tudo, tudo o que eu achava estranho, tudo o que aconteceu, eu mandei passo por passo, mandei todos os dados possíveis, eu mandei, sei lá, mais de 30, mais de 20, 30 prints de coisas diferentes, provando que sou eu, provando tudo o que aconteceu. E, além disso, eu contatei a minha network, porque meu canal é parceiro da BBTV, contatei minha network, a pessoa da minha network foi muito, muito gentil, me ajudou demais, ela falou que ia me dar prioridade no caso, eu tava acompanhando tudo junto comigo, todo dia ela entrava em contato comigo, perguntando como é que tava, se progrediu, ela falou, inclusive, se o YouTube demorasse um dia pra responder, pra avisar ela, e foi basicamente isso, então dia após dia eu ia conversando com a mulher, até que um dia ela me passou um link pra mudar a senha, e aí eu voltei a ter acesso ao meu e-mail, porém o meu canal continuou suspenso, e aí no outro dia, meu canal voltou ao normal, eles tiraram a suspensão, e eu voltei a ter acesso ao canal, então esse processo todo demorou aí 6 dias, 7 dias, então eu voltei a ter acesso ao canal hoje, no dia que tô gravando pra vocês, é ontem, voltei até acesso ao canal dia 24 do 9, e o YouTube removeu, tipo, o canal voltou como era antes, a única coisa, eu publiquei, tive que publicar todos os vídeos de novo, né, pelo menos o hacker não apaga os vídeos, ele só priva os vídeos, e estamos aí, né, recuperei o canal hoje, tô muito, muito feliz, e nossa, é um momento de desespero que eu não desejo pra ninguém, velho, sério, eu perdi as esperanças total, velho, nossa, eu tava muito sem, eu tava tipo, eu tava fazendo, mano, eu tava fazendo live, quase no automático, velho, então, se isso acontecer com você, mantenha calma, fala com o team YouTube, é, printa tudo que você tiver de, é, primeiro de tudo, se isso acontecer com você, formata o PC, ou, ou usa, para de usar o PC, usa um dispositivo que você não usou, tipo, usa o seu celular, usa outro PC, é, mas, aí sim, deixa todas as suas outras contas seguras, e aí sim, contata o team YouTube, ou posta nos fóruns, mas no Twitter é mais rápido, e eles vão te ajudar, é, comigo, é, foi a história mais rápida que eu vi, tipo, o mais rápido que eu tinha visto foi um cara que demorou duas semanas, e o meu demorou uma semana, eu acho que o meu foi muito rápido, porque esse hacker, ele atacou, ele já atacou vários canais nos últimos meses, então, o YouTube provavelmente já, quando eu mandei as prints, provavelmente ele já sabia todo o processo do hacker, e aí ficou mais fácil, acredito eu, né, mas eu não sei porque foi tão rápido, mas felizmente foi, então, se você estiver sendo atacado, contato de YouTube, salva todas as coisas possíveis, é, salva tudo que é print, tudo que é prova possível, muda todas as suas senhas de tudo que você logou no formato PC, muda todas as suas senhas possíveis de tudo que você logou no PC, deixa tudo mais seguro possível, e, eu acho, eu não usava, eu não usava antivírus, e eu estou usando agora, porque eu acho que se eu tivesse um antivírus, ele talvez teria bloqueado, a partir do momento que eu executei, ele teria provavelmente bloqueado, e não teria acontecido isso, o que eu acho que o hacker, eu não sei como funciona, mas, o que eu percebi, quando você executa o programa que o hacker te passa, ele meio que copia, ou rouba, as credenciais dos seus e-mails logados, porque eu estava logado em 3 e-mails, e os 3 e-mails, eles depois, verificando, verificando na aba de segurança dos e-mails, os 3 e-mails, o hacker teve acesso aos 3 e-mails, nos 3 e-mails conta acesso do hacker, é, nos 3, porém, eles meio que, e ele meio que só utilizou o e-mail do canal, né, ele, ele cagou para os outros, uma coisa que o hacker faz também, ele vai no seu e-mail, ele vai no seu e-mail do canal, e no e-mail, no e-mail de recuperação, ele, ele, vai em filtros, ele bloqueia a palavra Google, que é para, tipo, todos os e-mails do Google, você não receber, então, vai em configurações, vai ter filtros, e vai estar bloqueado a palavra Google, e você tira o bloqueio, porque, você vai ver que, se você for na lixeira, vai ter, eu fui na lixeira e tinha vários e-mails do Google, então, eu acho que o hacker faz isso, eu acho que isso tudo é feito de forma automática, porque quando eu vi, ou o hacker é muito rápido, eu, porque, tipo, quando eu vi os logs, tipo, sei lá, em 2 minutos, ele mudou a senha, mudou um monte de coisa muito rápido, então, acredito que seja algum tipo de bot que já faz todo esse processo sozinho, é, e eu acho que o hacker funciona assim, né, ele copia, ele entra no seu e-mail, como os seus e-mails estavam logados, ele meio que copia esse e-mail logado pro PC dele, eu não sei como funciona, mas eu imagino que é alguma coisa de gênero, então, ele burla o processo de, do celular, porque você já tá logado, entendeu, então, é isso, velho, acho que eu expliquei tudo, né, é, nossa, eu fiquei traumatizado depois desse processo todo, e, toda vez, eu deixei todas as minhas contas o mais seguro possível, é, toda vez que vem uma notificação do Gmail, eu já fico meio, caraca, mas, felizmente, tá tudo certo, é, eu queria agradecer muito, muito, muito a todo mundo que me apoiou, é, realmente fez muita diferença pra mim, é, o canal secundário que eu criei, ele vai continuar sendo utilizado pras lives, já era um projeto que eu queria ter, eu já ia utilizar o outro canal pras lives, então, eu vou postar lives inteiras, é, inclusive, eu tenho, tipo, jogos como que eu completei na Twitch, salvo, tenho muita coisa salva na própria Twitch, e eu vou disponibilizar no YouTube também, tá, tenho um save completo de Isaac, tipo, 200 horas de live gravada de um save, desde a conquista 1 até a conquista 403, eu peguei todas as conquistas em live, então, vou disponibilizar pra vocês, e que mais que preciso falar, velho? E é isso, né, vamos seguir um força total, então, fica a dica, é, nunca baixe nada que ninguém te passa, nunca baixe nada, é, utilize algum antivírus, eu acredito que se tivesse pelo menos um antivírus básico, tirando do Windows, talvez ele tivesse bloqueado, eu não tenho certeza, porque, como eu falei, o próprio Windows não detectou nada, e, e é isso, né, velho, nossa, eu, ai, eu tô aliviado, só quero que tudo, que as semanas passem, que eu esqueça de tudo isso, mas fica a dica, velho, esse processo, isso tudo, serviu pra ser um grande aprendizado de, como eu não tava, tipo, como eu não estava seguro, né, como, às vezes, a gente pensa que a gente tá, tipo, totalmente seguro, mas, né, uma, um errinho, um errinho já pode perder tudo, né. Eu gosto sempre de ver o lado positivo disso tudo, e o lado positivo que eu tava tendo, né, porque eu, no começo, dos primeiros dias, eu não tinha esperança de recuperar o canal, porque, tipo, eu ouvia os vídeos das pessoas, e eles tinham pessoas que demoravam meses, sabe, o Fred do Animal Ever, se eu não me engano, ele perdeu o canal, né, ele foi, eu não sei se o canal dele voltou já, se o canal principal voltou, acho que não, eu não sei exatamente a história dele, não sei o que aconteceu com ele, mas, né, eu fiquei, mano, se o Fred não, sei lá, velho, eu não sei, né, fiquei com medo, né, então eu tava muito sem esperança, e aí, nessas horas que você dá valor, tudo que você conquistou, viu tudo, tudo que eu comecei a dar valor, tudo que eu conquisei, porque, tipo, por um momento eu tinha deixado de ser o Force, tá ligado? Eu não era mais o Force, eu fiquei com muito medo de ser apagado da internet, tá ligado? E, por um momento, só era o Danilo, que vocês nem conhecem, mano, vocês nem sabiam até eu falar no segundo atrás, mano, que o Danilo existe, mano, não é mesmo? Por um momento, o Force quase tava se apagando, né, mas eu queria agradecer demais a todo mundo que me acompanha, com certeza serviu de apresentação incrível, e o lado, o grande lado positivo que eu tirei disso, né, é deixar tudo mais seguro, e ter muito mais segurança em todas as minhas contas, e pensar o lado positivo, mano, imagina, é porque, assim, eu não sei qual é o propósito disso, eu não sei se o hack, ele só quer zoar, pelo menos é a impressão que dá, não sei se alguém paga essas pessoas para divulgar alguma coisa, não sei como funciona, mas ele poderia ter roubado tudo, ele poderia ter roubado, ele roubou, se ele tivesse roubado meus três e-mails, eu teria me ferrado muito, eu estaria perdido, velho, se ele tivesse roubado os três e-mails, por sorte, ele teve acesso ao meu e-mail principal e ele não utilizou, a única coisa que ele fez foi bloquear a palavra Google, que ele fez nos dois e-mails principais meus, o canal e o meu e-mail pessoal, ele bloqueou a palavra Google, para eu demorar a perceber para recuperar o canal, então, eu poderia ter perdido conta do banco, eu poderia ter perdido PayPal, poderia ter perdido todas, Steam, poderia ter perdido conta do banco, velho, até a conta do banco eu deixei o mais seguro possível, eu ativei tudo de segurança possível e acho que foi uma grande lição isso, a valorizar tudo que eu conquistei, deixar tudo mais seguro e utilizar tudo de forma bem mais segura. Eu queria agradecer muito a todos vocês, eu já falei três vezes, peço perdão, agradecer a todo mundo que me acompanha, eu quero colocar vários projetos, quero deixar minhas redes sociais mais fortes, eu percebi que o quão importante nessa hora você ter Twitter, Instagram, Facebook, Discord, ter algum meio, a Twitch, as lives, as lives me salvaram demais, se não fossem as lives, eu estaria muito em depressão esses dias. Então, o quão importante é você ter outras redes sociais, você utilizar tudo isso é muito importante. E eu queria agradecer por último ao Max, ao Max Palaro, que me ajudou, tipo, porque imagina, eu imagino, eu me coloco muito, eu sou uma pessoa que me coloca muito no lugar dos outros, eu tenho uma palavra para isso que eu esqueci, é aquela pessoa que se coloca muito no lugar dos outros, eu, altruista, acho que é altruista. E, mano, eu gravei, vocês viram, se vocês não sabem, eu gravei um vídeo com o Max Palaro, se vocês não sabem, é um youtuber que tem mais de um milhão de inscritos, ele tem um conteúdo parecido com o meu, ele grava bastante jogo indie e ele começou a jogar Isaac nos últimos meses, então aí, através do Isaac a gente se conheceu. Ai, tô bebendo água, calma. Imagina ele, velho, eu gravei com ele, sei lá, gravei com ele alguns dias atrás e, tipo, não deu nem uma semana que eu, ele nunca tinha falado comigo, velho, deu nem uma semana, tipo, eu sou hackeado, eu recorri a ele porque eu tava desesperado e ele me ajudou muito e, né, imagino que, sei lá, tipo, se fosse eu eu ficaria pensando, mano, eu nem mal conheci esse cara, velho, o que esse cara tá falando, o que esse cara tá fazendo, então ele me ajudou muito, ele é um cara muito, muito gente boa, eu nunca vou esquecer de tudo que ele, tudo que ele fez por mim, espero que a gente consiga, eu nem, a gente tava marcando com ele de gravar um vídeo pro meu canal, mas depois de tudo isso eu nem sei que bacana, espero que ele não me odeie, espero que ele não tenha, né, mas ele me ajudou demais, eu admiro muito, tô muito grato a ele, eu nunca, eu posso, eu nunca esqueço, às vezes eu esqueço quem me, eu nunca esqueço quem me ajuda e quem, quem me ajuda na hora que eu preciso e quem não me ajuda na hora que eu preciso, então, eu sempre vou lembrar dele, agradeço demais tudo que ele tem feito por mim e agradeço também ao Mano Elismar ou Mano Bob, eu não sei como é que, não sei como exatamente, é, não sei, ele tem muitos apelidos, né, na época eu lembro que era Mano Bob, ou o canal, se você não conhece, o canal é Além da Lenda, que ele basicamente joga a Isa, que há muitos anos, eu lembro de muito tempo atrás, no começo eu assisti ele, então, ele veio, falou comigo, ele divulgou meu canal novo e, tipo, eu nunca tinha falado com ele também, e, então, agradeço demais, foi muito importante, é, então, muita gente boa, muito, agradeço demais, nunca vou esquecer e acho que é isso, né, velho, nossa, eu tô até quase emocionado aqui falando, velho, eu ainda tô meio traumatizado, né, porque, mano, foi uma, foi uma coisa desesperadora, velho, eu, eu acordar, olhar o seu, porque a primeira coisa que eu faço, eu olho o celular e eu olho o celular e, tipo, eu ver e eu, quando caiu a ficha que, tipo, o hacker roubou meu canal, eu percebi, tipo, eu falei, caraca, já era tudo, então, eu agradeço e espero que eu consiga colocar os outros projetos em frente, o projeto do canal secundário, é, eu quero continuar focando cada vez mais nas lives, quero focar também, eu quero arrumar o Discord, inclusive, se alguém manja muito de Discord, deve deixar o Discord bonitinho, configurar bot, manda mensagem pra mim em algum lugar, principalmente no Twitter ou no próprio Discord ou no Instagram, que agora eu tô olhando as mensagens no Instagram, então eu quero utilizar mais no Instagram, inclusive, que, mano, eu tenho, tipo, nem 200 seguidores no Instagram e eu recebi muita mensagem no Instagram, então eu percebi que o Instagram é muito forte, também quero tentar utilizar, eu tenho que aprender também que eu sou muito boomer no Instagram, eu acho que é isso, velho. Eu espero que ninguém passe por isso, se você tá passando por isso, é, segue os passos que eu te disse, contato o Team YouTube no Twitter ou, o Twitter é o principal, ou, você pode criar nos fóruns, eu lembro que eu criei uma postagem no fórum também e o cara do fórum me passou o mesmo formulário do Twitter, mas no Twitter é mais seguro, mais garantido, é, mantenha calma, mantenha todos os, formato, deixa seu PC seguro, deixa todas suas contas seguras, o, normalmente o hacker, o alvo dele é o, esse hacker em específico que tá invadindo nos canais dos últimos tempos, o hacker, o alvo dele é o, é só o YouTube, né, mas nunca se sabe com a situação, deixa tudo seguro, é, se possível, utiliza algum antivírus, eu acho que ajudaria demais se eu tivesse algum antivírus decente e mantenha calma e é isso, velho, é isso, e tudo, tenta, contato o YouTube, eles me ajudaram demais, foi muito, muito melhor o suporte deles do que eu imaginei, se vocês tiverem alguma network, contato a network e manter a calma e vai passando todas as informações com ele que eles vão te ajudar, certo? É isso, velho, espero que o Force não morra e... é estranho falar, diferenciar Force de Danilo, porque ele é exatamente a mesma pessoa, não é um personagem, talvez você esteja vendo e pense, não é um personagem, eu sou o mesmo, só muda o nick, mas, né, vocês entenderam, né, é isso, muito obrigado, é, pelo apoio de todo mundo, espero que podemos continuar aqui, cara, ainda com mais força do que estávamos antes e, novamente, muito obrigado, tanto do Force como do Danilo e vejo vocês no próximo vídeo, até mais.